E aí pessoal, preparado para mais um treino completo de costas? Então já vai dando joinha, inscreva-se no canal se não é inscrito e vamos embora! Bem pessoal, o primeiro exercício é o pulei costas. O pulei costas é praticamente indispensável nos treinos de costas. Se você quer realmente dar aquela aumentada, dar aquela definida secada principalmente nas costas, faça o pulei costas, a não ser que você tenha algum problema na cervical. Agora é o seguinte, eu faço com 100 quilos, 4 séries de 8. Vou lá no centro e faço bem devagar, só que eu vou aquecer a musculatura. De que forma? Eu vou colocar 25 quilímetros. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou puxar de 15 a 20 repetições nessa velocidade. Que é para quê? Que é para aquecer os músculos. Fiz 15 a 20 repetições aqui, faz a outra variação aqui puxando na frente. O intuito sempre de aquecer a musculatura. Vai lá em cima, volta. Estica bem o braço lá no aquecimento, que é para você também fortalecer as articulações dos ombros. Faz esse movimento um pouquinho exagerado mesmo. Quem vem na academia, você vai fazer isso e fala, ah, ele está exagerando, olha, está louco. Então, pega a mão aqui na frente, faz também, 20 a 15 repetições. Aí relaxa, opa, descansa uns 20 segundos. E aí você já pode começar com a sua carga. Aconselho que você vai fazer de 10 a 15 minutos antes da esteira, que é para aquecer o corpo por um todo. E depois faz esse aquecimento também, que é para complementar e não ter chance de lesões. Então, primeiro exercício, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui atrás, quer dizer, nas pontas. Eu não vou abraçar o polegar. Eu vou colocar o polegar por cima da barra. Por quê? Porque vai chegar a um certo ponto que o seu braço vai cansar. Vai ser devido a esse polegarzinho aqui, olha. Então, coloca ele para fora, que você vai precisar dele lá fora, que vai ter mais estabilidade na volta, que é o mais importante aqui, vamos dizer. Então, eu vou descer um pouquinho mais rápido e subir lentamente, olha. Desce e volta devagar, olha. Uma, duas, solta o ar na descida, olha. Três, vocês podem ver que eu estou esticando um pouquinho mais esse braço. Por quê? Porque dessa forma, você esticou um pouquinho mais, não 100%, mas chega quase no finalzinho. Por quê? Porque a escápula, ela faz um movimento completo e você trabalha toda a musculatura das costas. Se a escápula fizer um movimento completo. Se você fizer um movimento bem curtinho, igual a gente vê na academia, você acaba trabalhando metade do músculo. Por quê? Porque essa escápula, ela faz só isso aqui, olha. Então, ela trabalha um pouquinho só da musculatura. E ela fazendo um movimento por completo, que é esse movimento que ela faz, você acaba trabalhando perfeitamente o músculo das costas. Não que trabalhar pela metade, não adianta. Adianta sim, mas é uma outra proposta de treino e é feito dessa forma também, como uma orientação profissional. E agora vamos partir para o segundo. O segundo, depois de fazer quatro séries de oito, sempre com um minuto de descanso entre uma e outra, tá? Aí descansou, você vai fazer da mesma forma, polegares para cima da barra. Você vai fazer um pula em frente, esse é o segundo exercício do nosso treino de costas, ó. Desce e sobe devagar. Então, da mesma forma, desce um pouquinho mais rápido, segura lá embaixo, controla 100% a volta. Se você tiver um ponto na volta que você não estiver aguentando, é senão que você deve diminuir um pouquinho mais e ajustar um pouquinho as cargas. Agora, também, quatro séries de oito, no pula em frente. E agora vamos partir para o próximo, que o próximo só vocês vêm. Vamos lá. Bem, pessoal, o próximo exercício é com o triângulo, até o que a gente faz lá, puxada na frente, na polia, tá? Só que eu vou usar ele em uma barra fixa. Aqui na academia tem uma barra fixa. O que eu vou fazer? Vou pegar o triângulo, coloca ele por cima, e aí eu vou fazer barra fixa com triângulo. O que eu vou fazer, ó? Eu vou segurar aqui, vou tirar os pés do chão, cruza eles lá atrás, ó. Puxa, ó, puxa, um, cabeça para um lado, cabeça para o outro, ó, um, sobe um pouquinho mais rápido, dois, e desce devagar, dois, tá, ó. Vocês podem ver que eu estou fazendo, descendo o máximo que eu posso, pra quê? Bom, pra eu posso trabalhar a escápula por completo, e assim desenvolver mais ainda os músculos das costas. Sempre sobe um pouquinho mais devagar, e desce bem devagar nesse exercício, tá, ok? Quatro séries de oito, e agora vamos partir para o último. E o quarto e último dispensa apresentações, é o tão famoso e eficaz, é remada unilateral. Eu vou apoiar na própria estante de peso, tá? Apoia com a mão, apoia aqui, pega o peso, ó, perna esquerda na frente. A perna direita fica lá atrás, ficou um calcanhar lá para cima, tá? Então, perna esquerda, braço direito, vai estar trabalhando agora. Então, ó, estica lá embaixo, sobe, um, sobe um pouquinho mais rápido, e desce. Estica bem lá embaixo, que é com a proposta de trabalhar a escápula, trabalhando por completo, ó. São quatro séries de oito, termino oito nesse braço, troca a perna e troca o braço consequentemente, tá, gente, ó. E aí, vamos fazer esse mesmo movimento. São quatro séries de oito. Lá em cima, dá uma paradinha, ó, para e volta. No momento em que você parar lá em cima, contrai principalmente o abdômen e se prepara que os ombros, ele vai sofrer aquela sobrecarga. Então, prepara ele também, que é para parar lá em cima, tá? E aí, tenta voltar o mais rápido que você conseguir. Esse foi o treino de costas. Já dá um joinha, inscreve-se no canal se você não é inscrito. Até a próxima e fui!